MÚSICA 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 E tem sorte, eu chego a passaporte para ser super externo Eu vou na tela da TV Eu sou, eu sou, sou aquela da riqueza Tiro o porto de mim mesmo, eu só quero aparecer Ensinada pra vida, nada pode evitar O coração diz que a gente acha o vento de acidente O coração diz que a gente acha o vento de acidente Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a paz Eu sou, eu sou, eu sei, eu sou, eu sou a paz Eu sou, eu sou a paz O que é isso? O que é isso? Chica! Caralho! Caralho! Oh, não! O que é isso?